Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira e eu tenho várias coisas pra fazer aqui em casa. Estou aqui, gente, tentando criar coragem pra fazer as coisas, porque esse início de gravidez não é fácil, né, gente? Mas, na verdade, é engraçado que eles falam que são os três primeiros meses. Mas, se eu for olhar pela tabela gestacional, eu estou no segundo mês. É semana que vem, eu entro no meu terceiro mês de gestação. E agora que eu começo o mal mesmo, gente, eu sempre começo a passar mal a partir da oitava semana, sabe? Da Laura foi a mesma coisa, a partir da oitava semana que eu comecei a vomitar, essas coisas, sabe? Mas, assim, o desânimo, o mal-estar já estava tendo antes, né? Só que eu estava tendo náuseas sem vômito e eu completo semanas todo domingo, né? E ontem, gente, eu fiz oito semanas ontem, né? E, nossa, eu passei tanto mal, gente. Nossa, vocês nem imaginam. Eu fui pro aniversário dos meus sobrinhos, do Nicolas e da Cecília, né? A Leia fez uma festinha pra eles junto. Gente, passei mal demais. Nossa, muito mal mesmo. E quase que não dormi nada à noite, sabe? Mas, fazer o quê, né? Como eu disse lá, eu estava fazendo uns stories lá no Instagram, né? Não tem nada de anormal, é tudo normal, né? Só que, depois de oito anos, a gente acaba até esquecendo como que é estar grávida. E, gente, é sinceramente, tudo que eu mais queria é ter aquela disposição que eu tinha antes, sabe? Porque, gente, de uns tempos pra cá eu ando tão desanimada, meu Deus, sabe? Não é nada, assim, de corpo mole. Ah, eu tô grávida, tô morrendo. Não é isso, gente. É uma coisa que não tá em você, sabe? A gente fica muito indisposta, com muito sono. Eu já acordo com sono e aí a gente vê as coisas pra fazer. Gente, sinceramente, eu tô fazendo as coisas aqui em casa, as prestações, sabe? Vou lá, arrumo um pouquinho, depois vou arrumar mais um pouquinho. É uma indisposição tão grande. Meu Deus, e junta com esse calor, então? Nossa, mas tá bom, né? É assim mesmo. Creio aí que logo, logo passa, né? Tem mulheres que passam mal a gestação inteira, né? Deus abençoe que não seja assim comigo. Que seja só mesmo uma fase agora desse início aí de gravidez e depois passe, né? Mais tarde eu vou receber visita das irmãs da minha igreja, né? Lá tem um grupo de senhoras que faz visitas, né? Às grávidas. E aí elas vão vir aqui, né? Fazer uma visita pra mim, orar aqui em casa, né? Que é bom, né? Pra Deus tá abençoando aí essa gestação. Que dê tudo certo. E isso é muito importante, né, gente? A gente orar a Deus, entregar, né? Esse bebê desde o ventre a ele. Pra ele tomar conta, né? Que seja uma gravidez tranquila, abençoada. E aí eu vou organizar aqui em casa, limpar as coisinhas aqui da maneira que eu aguentar, né? Eu pretendo trocar aqui o forro de cama, trocar o forro de cama lá do quarto da Laura também. E limpar aqui, gente. Deixar mais organizado, limpinho. Porque final de semana eu não fiz nada. Normal, né? Então é isso. Deixa o seu gostei aqui. Se inscreva aqui abaixo se você ainda não foi inscrito. E bora pra mais um vídeo. Ah, outra coisa. Eu não falei com vocês, né? Vocês estão vendo que eu tô com o cabelo esticado, né? Porque o meu cabelo natural, gente, eu tenho... Se for pra mim usar ele solto, eu tenho que finalizar ele todos os dias. Ele não fica bom de um dia pro outro, não, sabe? Eu durmo, no outro dia ele acorda todo esquisito. Porque ainda os cachos não tá totalmente definido, né? Aí, como a gente não tá assim com tanta paciência pra ficar todo dia molhando o cabelo, finalizando e tudo. Aí, ontem, como foi o aniversário dos meus sobrinhos, eu resolvi passar uma chapinha. E vou ficar aí. Vou ver até que dia que eu vou ficar com ele assim. Porque é bem mais fácil pra cuidar, gente. Nossa, sinceramente. Tem hora que dá vontade de voltar com ele assim, sabe? Deixar ele liso porque é mais prático, sabe? Café da manhã vai ser uma mãozinha mesmo, gente, ó. Café. Eu não tô conseguindo tomar café de manhã assim, não, sabe? Eu acho que nem é tão bom assim ficar tomando essas coisas, né? Aí, eu como uma mãozinha, uma fruta, um biscoitinho, água e sal. Sempre eu faço assim, mas hoje vai ser só uma mão mesmo. Consegui comer só uma parte. A outra eu não consegui. Vou colocar ela na geladeira, né? Depois, mais tarde, eu como essa outra parte daí. Porque esse mamão também tava bem grandinho, sabe? E aí, eu consegui comer só um mesmo. E aí, eu vou colocar ela na geladeira. E aí, eu tô falando assim, né? Tchau. 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 Pronto, ó. Então, o quarto aqui já tá finalizado. Tava com uma saudade dessa colcha rosa, aí eu coloquei ela hoje, ó. Que linda, né? Que fica, olha. Essa saia eu tinha tirado ela pra lavar semana passada, aí coloquei ela hoje novamente. Tudo limpinho, organizado aqui no quarto. Agora, um cômodo já foi, né? Agora, o restante. Bom, agora eu vou começar aqui no quarto da Laura. Vou trocar esse forro de cama e colocar a colcha que a Erika deu pra ela, né? Aquele dia eu coloquei só mesmo pra ver a reação dela, mas no mesmo dia eu já tirei. Porque eu tava esperando mesmo o dia de trocar aqui o forro. A Leia teve aqui em casa, pediu pra eu deixar ela sair com ela. Aí, ela saiu com a Leia, mais com a Cecília, o Nicolas. E aí, antes dela sair, ela já estendeu a caminha, arrumou aqui. Só que agora eu vou trocar o forro aqui da cama. Inclusive, sempre me perguntam se a Laura não me ajuda em casa, essas coisas. Eu não coloco a Laura pra fazer as coisas. E sim, gente, a Laura me ajuda, né? Ela tem as tarefas dela. E a maioria das vezes, eu faço as coisas de manhã. E de manhã é o horário que ela estuda. Então, geralmente, quando eu mostro limpeza de casa, essas coisas, a Laura tá pra escola. Outra coisa, eu não fico sobrecarregando ela. Colocando um monte de coisa pra ela fazer, não. Ela tem as tarefas dela, como arrumar caminho. O guarda-roupa também, ela sempre mantém ele arrumado. Só que eu não fico mostrando aqui no canal, porque o YouTube é cheio de regras. Inclusive, canais infantis e canais como o nosso, que é de família, que fica mostrando as crianças, né? No canal, pode ser que venha a ter alguma mudança aí. Então, eu nem gosto muito de ficar mostrando a Laura. E muito menos fazendo as coisas em casa. Eu acho que também não tem essa necessidade de ficar filmando tudo e mostrar. Ó, gente, realmente a Laura me ajuda aqui ela fazendo. Porque é uma coisa entre nós aqui em casa. Ela tem as tarefas dela, mas eu como dona de casa e eu como a frente do canal. Porque por isso que sempre mostra eu fazendo as coisas. Mas ela tem as obrigações dela também. Mas ela tem as tarefas dela, mas ela tem as tarefas dela. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Prontinho, ó. O quarto dela já tá aqui limpinho, organizado. Chão limpo. E só aqui que tem umas roupas ali pra mim passar, ó. Que eu tô pensando se eu passo hoje, amanhã. Vamos ver a disposição, né? Mas aqui, então, já tá tudo certinho aqui no quarto da Laura. Tchau. 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 Tem um feijãozinho, aqui a saladinha de beterraba, ó, beterraba cozida, e aqui eu fiz um franguinho na airfryer, que anda mais rápido, né, e eu fiz ele com a pele, ó, o tanto de gordura que solta, gente. Então, gente, aqui está meu prato, né, vou almoçar aqui pra daqui a pouquinho continuar, que agora vai faltar, então, a cozinha e a sala. Tchau. 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 como salvar. Aí, coloquei aí, aqui, ó, fogão limpinho. Ali na pia, coloquei a galochinha que a Erika me deu, algumas florzinhas. Aqui também tá tudo limpo na bancada. No chão, coloquei os tapetinhos rosa. Ah, e ali, ó, no fogão, coloquei o pano de prato que a Juscelma me deu também, gente. Olha que lindo! Realça tanto, né? Ficou tão bonito, é com a chaleira em cima também. Ficou lindo mesmo. Pra cá, tenho a passadeira aí no chão, né? Aqui, as minhas plantinhas, filtro ali. E aqui a sala também, gente, toda limpinha, organizada, ó. Tem um recebido aqui que eu já vou abrir pra mostrar pra vocês. E o tempo pra cá, gente, ó, é... Começou a chover um pouquinho. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. O tempo ficou bem nublado, choveu só um pouquinho, mas é bom que já dá uma refrescada, gente, olha. Ah, eu gosto demais esse tempinho. Aqui fora também deu um jeito, ó. Lavei o chão aqui, taquei uma água, né? Troquei o tapetinho aqui da porta, ó. As ameocuca tá saindo aqui. Saiu uma galha nova, olha. Ai, que bonitinha, gente. Tá verdinha. Essas outras aqui já tá feia porque o granizo acabou com elas. Aí agora tá saindo folha nova. E tem outro brotinho ali, ó, que tá nascendo. Enfim, consegui concluir a limpeza aqui hoje, gente. Graças a Deus. Eu achei que eu não ia dar conta. Eu achei que até foi rápido, gente, porque eu limpei a casa toda, né? Deu uma limpeza boa. Tive que parar pra fazer almoço e agora são 15 pras quatro. Então, graças a Deus, deu tempo de limpar tudo, deixar tudo no jeito. E as irmãs vão vir em cinco horas fazer a visita, então é bom que já tá tudo tranquilo. Agora eu sentei aqui pra mostrar mostrar pra vocês, ó, mais um recebidos aqui do canal. Quem me enviou foi a Luzia Maria Rodrigues. Ela é do Parque São José, no Rio de Janeiro. Um beijo, Luzia. Muito obrigada pelo carinho. Vamos abrir aqui aqui pra olhar. O que que a Luzia me enviou. Ó, gente, tem muita coisa aqui. Ela mandou uma cartinha que eu vou ler daqui a pouquinho. Ah, gente, ela me falou mesmo que fazia. Olha pra você ver. Ela viu que eu coloco ali, né, na minha porta, eu coloco, pra não passar aqueles bichinhos, né, inseto, eu coloco pano de chão, né? Aí, gente, a Luzia, ela faz, olha que lindo, gente, esses protetor de porta, ó, pra colocar embaixo, né, pra não deixar passar inseto, né, esses bichinhos e tal. Olha que legal, ela fez pra mim. Ah, gente, ele é duplo, olha. Aí fica por dentro e por fora. Aqui passa por baixo da porta, assim, né? Aí fica por dentro e por fora. Que legal, nunca tinha visto desse, não. Eu já vi só um, né? Agora não vou precisar mais de colocar os panos de chão, né? Gente, olha que tanto de prendedor de roupa. Que beleza, que esses negocinhos, que é uns trenzinhos, né, que a gente gasta demais. Olha, que beleza. Vem muito aqui, ó, 48 unidades, gente. Olha que beleza, Luzia. E tem mais aqui, gente, ela mandou mais coisa. Olha que legal, é um aventalzinho. Deixa eu ver. Ah, gente, deve ser... É, como que fala? É... Porta-prendedor, né? Que legal. Aí não precisa de eu ficar pendurando na roupa, né? Deixa eu subir aqui pra vocês verem, ó. Não precisa de eu ficar pendurando, assim, na roupa, né? Aqui, gente, que legal, Luzia. Eu já coloco os prendedores aqui dentro, ó. E vai indo, gente, pra pendurar as roupas no vara. Nossa, bem mais prático. Olha que legal, gente. E eu acho que foi a Luzia mesmo quem fez. Nossa, que bacana, Luzia. Eu nunca tinha visto assim, não, ó. Mas eu já deduzi, porque ele é menorzinho. E tem esse bolso. E aqui tem, né, o varalzinho com as roupinhas, ó. Ai, que legal. É muito bonitinho. Nossa, Luzia, eu amei muito, muito. Vai ser muito útil pra mim. Deixa eu ler aqui a cartinha que a Luzia mandou. Laís, me chamo Luzia e moro no Rio de Janeiro. Foi com muito carinho que fiz esses mimos pra você. E espero que goste. Ai, gente, foi ela mesmo que fez, tá vendo? Gostei bastante. Esses protetores de porta são ótimos, porque impedem que entrem aqueles bichinhos indesejáveis, principalmente baratas voadoras, que pra mim são as piores, verdade, viu? Essas baratas voadoras, ninguém merece. Baratas já é um bicho e nojento. Voadora, então. E eu e a Letícia, os bichinhos, me perseguem a gente. Nossa, você tem que ver. Um dia, assistindo um dos seus vídeos, vi você colocando roupa no varal e pendurando os prendedores na sua roupa. Então, resolvi fazer um porta-pendedores pra você. Tá vendo? É um porta-pendedor mesmo. Olha que bacana. Tá vendo como que vocês prestam atenção em tudo? Fiz um para mim e posso te assegurar que é muito prático, principalmente quando vem aquelas chuvas inesperadas e temos que retirar as roupas às pressas do varal. Verdade, porque aí você vai tirando o prendedor e aí onde você vai jogando, né? Bom que já vai jogando tudo dentro aqui agora do porta-pendedor, né? Apesar de não nos conhecermos pessoalmente, eu te admiro muito. A sua simplicidade e dedicação por sua casa e sua família é contagiante. Ai, eu já era chorona, agora grávida, então. Ai, Jesus. Você tem uma família muito linda. Obrigada, Luzia. Eu desejo a você e sua família todas as bênçãos de Deus e que você continue sempre ser essa pessoa linda e espontânea que eu aprendi a gostar e admirar. Mesmo sem conhecer. Um grande abraço. Ai, o que eu mais gosto é quando vocês mandam essas cartinhas, gente. Eu gosto tanto de ler, de saber, assim, sabe? Que existem tantas pessoas que a gente não conhece, assim, pessoalmente, né? Que tá longe, mas que já tem um carinho enorme pela gente. E a gente também tem por vocês, porque... O que seria do canal, se não fosse vocês aqui, né? Pra assistir, pra me acompanhar. E eu fico muito feliz, tá, Luzia? A Luzia tinha me mandado lá no Instagram, né? Ela falou lá, me passa a medida da sua porta aí, que eu vou fazer um protetor de porta pra você. Olha só, gente. Coloquei aqui pra vocês verem. Olha que bacana. A gente abre a porta, ele vai junto. Fecha a porta, ele vai junto. Olha que legal, gente. Nossa, isso é muito bacana. Olha só. Agora, pro lado de dentro, a mesma coisa, olha. Olha que legal, gente. Gostei demais, ó. Ai, Luzia, ficou ótimo aqui. Amei, viu? Ai, Luzia, eu amei tudo. Muito obrigada, viu? De coração. Olha que gracinha, gente. Eu achei bonitinho demais. Eu acho que chama, é patchwork. Eu não lembro se esse trabalho é patchwork. Fala que eu trabalhei numa loja de aviamentos aqui no centro da minha cidade. Que lá eles faziam, eles davam curso de vários artesanatos, sabe? E um dos trabalhos era assim. Eu acho que esse trabalho, chama patchwork mesmo. Não me engano. É muito bonito, né? Eu gostei demais, Luzia. Muito obrigada mesmo, de coração, pelo carinho. Por cada palavra dita aqui. Deus abençoe grandemente a você e a sua família. E que ele multiplique pra você, tá bom? Um grande beijo pra você, Luzia. Muito obrigada pelo carinho de coração, tá? E eu vou ficar por aqui, gente. Encerrar o vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Vê se o seu gostei ficou aqui. Se ainda não foi inscrito, se inscreva no canal. E compartilha, gente, o canal. Que a gente tá quase chegando nos 50k. Um grande beijo pra vocês. Tchau!